Zedinha Zedinha A saudade minha acaba Zedinha quando eu chegar no norte Quero seu abraço forte Juritinambu assada Zedinha quando eu chegar no norte Quero seu abraço forte Juritinambu assada Só quero Nambuzetinha Só quero Nambuzetinha Só quero Nambuzetinha Um pouquinho de farinha É bom com Nambu na brasa Só quero Nambuzetinha Só quero uma buzetinha Só quero uma buzetinha Um pouquinho de farinha É com fulmão por a brasa Zezinha, essa saudade me mata Zezinha, essa saudade me acaba Zezinha, quando eu chegar no norte Quero seu abraço forte Juritina ambo assada Zezinha, quando eu chegar no norte Quero seu abraço forte Juritina ambo assada Só quero uma buzetinha Só quero uma buzetinha Só quero uma buzetinha Um pouquinho de farinha É bom com um nambu na brasa Só quero uma buzetinha Só quero uma buzetinha Só quero uma buzetinha Um pouquinho de farinha É bom com um nambu na brasa Só quero uma buzetinha Só quero uma buzetinha Só quero uma buzetinha Um pouquinho de farinha É bom com um nambu na brasa Só quero uma buzetinha Só quero uma buzetinha Só quero uma buzetinha Só quero uma buzetinha Um pouquinho de farinha É bom com um nambu na brasa Só quero uma buzetinha Só quero uma buzetinha É isso aí gente Essa foi a semana do forró Aqui no canal de Ana do Vinil Eu sou no Vinil Recife Espero que vocês tenham curtido esses 5 vídeos Começando com Luiz Gonzaga A música Cortando Pano Depois tivemos Alcimar Monteiro Com a música Diz Paixão Depois tivemos Jorge Altinho Com a música Confidência Ontem tivemos Duda da Parceira Com a música Até o Sol Raiar E hoje encerramos com Clemilda A música Recado Pra Zetinha Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Aqui no canal de Ana do Vinil Só no Vinil Recife Um abraço pra todos vocês Tchau